Não é um baita num cara de pau de ser ladrão? Da sua opinião, você não é? Você é um cara normal, você acha que o exemplo que você tá dando é legal? Sim, sim, sou um cara normal, sou um cara estudioso, como vocês puderam ver, universitário e tudo mais. Estudioso, você é um estudo pra que você usa o estudo pra roubar, velho? E ainda quer tirar a sarro daquela da sociedade? Acabou já, Daterra, acabou. Não é que eu acabei, eu vou ser um picareta, você passa um péssimo exemplo pra sociedade, você devia estar na cadeia. Fala seus maldiagramados, não é por acaso que Robin Hood é considerado um dos maiores heróis ingleses desde o século XII e até hoje ganha adaptações no cinema, séries, desenhos animados e peças de teatro pelo mundo inteiro. Muito antes da existência do comunismo como ideologia política e das obras de Karl Marx, há entre a sociedade um sentimento que une todos os pobres com alguma vergonha na cara. Roubar dos ricos para compartilhar com aqueles que têm menos é um crime sem vítimas, já que, para existir qualquer tipo de fortuna, muita gente foi explorada e mal paga pelo caminho. Se na época que teria existido Robin Hood enxergava a aristocracia inglesa como um grande inimigo do proletariado e também grande protagonista da ostentação e acúmulo desenfreado de riquezas, quase mil anos depois, algumas coisas mudaram bastante. Mesmo que ainda tenhamos a existência desses parasitas abastados da realeza em alguns países europeus, a verdade é que as fortunas hoje também estão nas mãos de atletas, artistas, empresários, fazendeiros e políticos. Muitos dirão que criticar a bonança financeira desses grupos é pura inveja. Mas em um país como o nosso, no qual 90% das pessoas ganha no máximo R$ 3.500 por mês, quem não faz isso é idealmente um canalha e teve a sua existência condenada por ter sofrido lavagem cerebral liberal e considerar que também será muito rico, bastando se esforçar para que isso aconteça. Spoiler, não vai rolar e você ainda passará a vida inteira sendo chaveirinho de rico para ver se arranja algumas migalhas que caem das mesas deles. Aí vocês me perguntam, então a alternativa seria roubar dos mais ricos para estabelecer uma reparação histórica? Não considero que esse seja o melhor caminho, mas também não me sinto pessoalmente ofendido quando essas coisas acontecem. Já o da Atena, por outro lado, prefere passar vergonha ao vivo para defender Neymar em um banco e provar que nem entendeu direito a matéria que apresentava no Brasil Urgente da última sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Naquela edição, a equipe do programa da Band conseguiu realizar uma entrevista exclusiva e ao vivo com o Lucas dos Santos, jovem de 20 anos, acusado de desviar R$ 200 mil da conta de Neymar Júnior. Só que a conversa não cumpriu o roteiro que eles estão acostumados, roteiro esse que passa basicamente pelo autor do crime se desculpando e aceitando ser humilhado pelos repórteres na sequência. Desta vez, o que aconteceu saiu do script e por isso a entrevista viralizou e gerou vários debates nas redes sociais. Sem convencer muito, Lucas até pediu desculpas para o jogador, mas em seguida se colocou à disposição de quem quiser contratá-lo para identificar falhas em sistemas bancários. E ao ser questionado sobre a devolução do dinheiro, frisou que a grana já havia sido convertida em obras na casa da família, na Zona Leste de São Paulo. A realidade única lesada foi o Neymar e o banco que vai ficar com prejuízo. Agora, só queria pedir desculpa mesmo e dizer que eu estou arrependido e demonstrar que a fragilidade do sistema, que realmente há fragilidade, inclusive se tiver alguém com interesse ou algo do tipo, mas foi isso aí, o meu maior pedido mesmo é de desculpa. O dinheiro que saiu da conta do Neymar? Não tem dinheiro, o banco já devolveu o dinheiro dele e comigo não tem mais nada. Quando você vê lá, minha casa está tudo ok lá, não sei se vocês foram lá. O que ele fez com o dinheiro que ele devolviu? Alguém da minha família, mas não há dinheiro a ser devolvido. O que você fez com o dinheiro que foi desviado da conta do Neymar? Não foi para você? Sim, mas aí eu investi na minha casa, reformei minha residência, tudo certinho, entendeu? Então, não fiz por ostentação nem nada do tipo. Então, o meu maior pedido é esse mesmo, desculpa para o Neymar, se ele vê, é isso aí, Neymar, desculpa aí. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais nos detalhes que passaram despercebidos nessa notícia. Lucas era contratado terceirizado no call center de um banco, O que significa também que a instituição, que provavelmente lucrou como nunca nos últimos anos, apoia a contratação de mão de obra que ganha aí uns R$ 800 por mês para lidar com informações bancárias sigilosas e delicadas. Outro ponto aí, diz respeito à grana desviada. O banco ressarceu o Neymar por assumir que houve mesmo uma falha no sistema. E nessas, quem saiu ganhando foi o próprio banco. Eu explico. Sabe por quê? Porque a instituição ganhou uma consultoria para a detecção de uma área fragilizada em seu sistema que, caso fosse realizada por uma empresa especializada, sairia muito mais caro que apenas R$ 200 mil. Lucas disse que não vai devolver o dinheiro porque já reformou a casa dos pais com ele. Eu poderia achar um investimento imoral? Eu poderia sim, mas eu não consigo. Sabe por quê? Seria imoral se Lucas tivesse usado essa grana para comprar uma SUV branca com o motor 1.0 turbo para tirar onda de paquetão na quebrada. Mas, como ele preferiu fazer a mãe dele feliz com uma casa novinha e modernizada, eu não consigo achar ruim, não. Fora que, convenhamos, o banco ou o Neymar ganham essa mesma grana em questão de minutos. Logo, eu torço para que a justiça aplique, nesse caso, o princípio da insignificância. O princípio decorre do entendimento de que o direito penal não deve se preocupar com condutas em que o resultado não é suficientemente grave a ponto de não haver necessidade de punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais, por exemplo, no caso de um furto de pequeno valor. E, levando em conta a fortuna do Neymar, é como se eu tivesse perdido uns R$ 2. Apesar de Neymar não ser uma instituição que tira o couro dos mais pobres com juros escandalosos, como é o caso dos bancos, o Atleta é uma instituição acusada de sonegar impostos, que é um crime que nunca deixou o Datena pistola e nem o fez enquadrar nenhum ricaço na TV querendo vingança, justiça ou sangue. Se houvesse violência por parte de Lucas, seria roubo. Como não houve, foi furto. Foi um delito silencioso, como a sonegação de impostos do que Neymar é acusado de fazer. Mas tem diferença, o furto é contra uma pessoa específica. A sonegação atinge a todos os brasileiros. Imagine quantos jogadores sonegadores nós não temos. Datena já tentou esculachar algum deles ao vivo? Ou só é machão quando acha um pobre pra fazer bullying ao vivo? E há outros crimes que Datena jamais discutiria em seu programa com essa mesma veemência. Por que o Brasil Urgente não cobre diariamente com a mesma agressividade as acusações de que a Amil transferiu clientes idosos para outros planos da empresa sem aviso prévio e isso acabou afetando a cobertura dos segurados? Deveria ser mais incisivo sobre isso. Afinal, é um tema que deveria incomodá-lo, inclusive, pessoalmente, já que trata-se de alguém que é internado a cada quatro meses. Pra ficar na área bancária, agora mesmo o BNDES tá emprestando, veja só, 30 milhões para desmatadores financiarem tratores. Isso aí é menos revoltante que pegar 200 mil de um jogador ricaço e usar pra colocar porcelanato na casa da mãe? Não pra mim. Fora que tem um assunto que ninguém fala também. Eventualmente, Datena comete o crime de narrar esportes e ninguém pede a prisão dele por conta disso. Apesar de uns 10 dias de cana ser bem justo nesse caso. Só quem já viu Jogos Olímpicos transmitidos pela BNDES sabe do que eu tô falando. Lucas furtou, não negou e agora vai receber propostas de emprego para trabalhar detectando falhas em sistemas de segurança. Apesar do que deseja Datena e todos os brasileiros, defensores de vidraça de banco e da conta bancária do menino Ney, a real é que Lucas caiu pra cima com esse caso e com a exposição. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, nosso nosso apoio seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, são os presentes também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Sigam a gente lá. E pra todos aqueles que acham que esse crime é um crime maior do que acontece neste exato momento no governo federal, só temos uma coisa pra te dizer. Não passarão.